Uma boa noite alegre, obrigado a todos vocês A quem dizia, ó meu tio, obrigado a todos vocês E cantadores ao desafio Como estás, ó branca de neve, como estás, ó branca de neve Que eu agora não perco o tempo Que eu agora não perco o tempo Como me tu calhaste, vou-te pedir em casamento É bonita e perfeitinha É bonita e perfeitinha E dá-lhe um bonito casal E dá-lhe um bonito casal E vou à noite a todos vós A quem se encontre num arraial Tu também não és nada mole Tu também não és nada mole Mas para mim és muito novo Mas para mim és muito novo Se fazemos um lindo casal Agora é para agradar ao povo Chamaste-me branca de neve Chamaste-me branca de neve E o nome vai-me ficar E o nome vai-me ficar Mas tenho que perder os euros E vou ter que os gastar Vou ter que ir à cabeleireira Para o cabelo pintar Tu não te venhas cá armar Tu não te venhas cá armar Porque eu já te fiz a proposta Para atrair e esta não Até traz a barriga à mostra Como está branca de neve Cada vez tu estás mais bonita Mas nós os dois a cantar Isto é vinho de outra pipa Eu sei que és um artista Eu sei que és um artista Vamos fazer um duelo Vamos fazer um duelo É vinho de outra pipa Este é feito a martelo Tu tens um cantar tão belo Tu tens um cantar tão belo E no cantar não me exaltas Se um vinho for feito a martelo Vais ter que baixar as calças Tuas quadras não são falsas Tuas quadras não são falsas Eu por ti estou apaixonado Eu por ti estou apaixonado Até deixei de mover Para dar conta do recado Deixo um abraço aportado Deixo um abraço aportado Que eu aguento com a carga Para um parceiro que canta comigo Que é um peixoto de braga Vai-te fazer falta ao Viagra Vai-te fazer falta ao Viagra Para animarmos a festa Para animarmos a festa Pedrinho Pedrinho vira-te para mim Virar-me o rabo não presta Já chega de brincadeira Já chega de brincadeira E eu tenho uma autoestima Vem viver para a tua beira Vamos falar de Ponte de Lima Um pouquinho de história Tu não me queres cortar a frase Um pouquinho de história Um pouquinho de história Para alegrar este povo E ele ficar na memória O meu tio ganhou vitória O meu tio ganhou vitória Nos cantás o desafio Eu logo queria-te apanhar Mas já era à beira do rio Eu vim de Ponte de Lima Eu sou de Ponte de Lima E não há terra como a minha E não há terra como a minha Há quem diga que eu sou rei Por isso o mu é que é rainha Escuta bem a quadra minha Escuta bem a quadra minha Porque eu já tenho dono Porque eu já tenho dono Eu não quero ser rainha Rainha fraca sem ter trono Vai dormir que estás com sono Vai dormir que estás com sono Nestas festas maravilhosas Nestas festas maravilhosas Faz hoje a cento e noventa e três anos Que se respejam as feiras novas Mês homenhas, mês homenhas, mês homenhas, mês homenhas Olha bem para o que eu te digo Olha bem para o que eu te digo Tu viesse morar para cá Que foi para casar comigo És bonita e elegante És bonita e elegante E eu não te dou o desenho E ao corpo que me apresentas Eu hoje até canto bem Então vou ir mais além Então vou ir mais além Vim viver-te a ponte de lima Vim viver-te a ponte de lima Como tu eras um zé ninguém Vim-te meter-te a ciclina Oh meu Pedro queixadinha Oh meu Pedro queixadinha Por aquilo que eu ouvi Queres-me pedir casamento Mas eu sou velha para ti Oh bebenho, oh meu Pedrinho Aqui nesta multidão É que eu já estou apaixonada Já o tenho no coração Porque tu és a minha paixão Porque tu és minha paixão Porque tu és minha paixão O queixadinha tem taverna Tu não digas que és velha para mim Porque és uma velha moderna Quer-me ainda tu és bonita E não te iludas de vaidade Que há um ditado que é certo O amor não escolhe idade Não dava-te para a maternidade Se pudesse hoje acontecer Obrigado a todos nós És uma artista, podes querer Hoje tu sentes prazer Hoje tu sentes prazer Oh Pedrinho, a minha beira Oh Pedrinho, a minha beira Entre nós reina a amizade Cantador e cante a beira Não te quero para casamento Não te quero para casamento Porque já te disse, és novinho Como é que eu posso dar porrada Se só me está a dar-lhe carinho Às vezes sou-me um bocadinho Eu às vezes sou-me um bocadinho Devagar arrasto em asa Que se calhar logo à noite Vou dormir à tua casa Tu és boa, queres uma brasa E hoje dava-te um aperto Mas ela fica bonita Olhar-lhe de vestido de preto Parabéns, oh minha madame Eu trago uma ideia louca Se aceitas o casamento Dá-me um beijinho na boca Mas eu por ti não estou louca Mas eu por ti não estou louca E dou-te sempre a resposta E dou-te sempre a resposta Não te dou beijinho na boca Porque o povo não se importa Porque o povo não se importa Vais dormir na minha casa Mas ficamos fora da porta Tu vais ficar a gostar Tu vais ficar a gostar E vais ficar consolado Vais dormir com o cão E eu tenho lá malhado É um cão bem treinado É um cão bem treinado Sei que não é carditais Mas o cão até mete medo Porque ele é grande demais E até tem sofá para dormir Com queixadinha não magoa Mas antes queria dormir Era na cama da patroa Oh, Carminda, tu estás boa Oh, Carminda, tu estás boa E gosto de cantar contigo E gosto de cantar contigo Apenas sou um brincalhão Mas sabes que sou teu amigo Agora ali para os tocadores Não é noite como estás Vem um preirinha da lixa E um suão de guimarães Ainda vou dizer mais Ainda vou dizer mais É sítio para as brincadeiras É sítio para as brincadeiras Antigamente aqui se chamava O lugar das carvalheiras E era o lugar da ponte Em antes de ser ponte de Lima Chamava-se lugar da ponte Chamava-se lugar da ponte Mas já vi que estás perdido Já estou a ver o horizonte Sou tua amiga, Pedrinho Eu sei que estás a brincar Sou tua amiga, Pedrinho Sou tua amiga, Pedrinho É a amiga do teu tio E também sou do sobrinho E agora para terminar Vais-me dar aqui um beijinho Um abraço vai para o preguinho Que da mãe é queixadinha A quem eu deixo um ilusinho A quem eu deixo um ilusinho Olha aí passam noites em brancas Vá acompanhar o meu tio Oh preguinho Oh preguinho anda cá Oh preguinho anda cá Que tu és boa pessoa Que tu és boa pessoa E há dias fomos para a Sica Dão entrevista à Lisboa Quem mandou foi a dona Ana Que tu comigo comprovas Só fomos representar Só fomos representar O que se faz nas feiras novas É verdade oh Pedrito É verdade oh Pedrito Foi tão mau esse momento Que o raio da apresentadora Olha deu-nos pouco tempo Oh preguinho venha cá Oh preguinho venha cá Em certas ocasiões A branca de neve está tão venha Agora no meio de dois anões Este é o soneca Que só dorme e canta a desgarrada E este é o preguiçoso Oh preguiça já não faz nada Foi bonita a desgarrada Somos para Lisboa Fomos para Lisboa Inghemos-nos na televisão E o preguinho foi conosco Que dizem que é um homem bom E na hora de almoçar Até comemos leitão Está na hora de acabar Porque chegou a meia-noite Branca de neve, fomegas Branca de neve, fomegas Bateu-me de palmas para nós E também para os meus colegas Chama o resto dos cantadores Chama o resto dos cantadores Que todos eles são fortes Que todos eles são fortes E o preguinho está ali Que é o homem dos engolos Fazer assim a minha rima Há certos homens de chicotes Fazer assim a minha rima Fazer assim a minha rima Para novos e velhotes Pois viva a ponte de lima De pé é todos em geral Um abraço muito apertado De pé é todos em geral De pé é todos em geral Amigos, cheguei-se para a frente Porque o cantar é normal Vamos então dar uma quadra Para a Câmara Municipal Amigos, cheguei-se para a frente Amigos, cheguei-se para a frente Amigos, cheguei-se para a frente